o pessoal xrp finalmente está desenhando um corpo real comprador levemente comprador ainda é um 2G os últimos três candles desde 13 de agosto são 2G sucessivos que é um candle em forma de cruz uma indecisão mostra uma indecisão do mercado mas o fato é que depois de um dois três quatro cinco candles vendedores a gente está abrindo um 2G levemente comprador que deve buscar a mediana do canal de keltner que tá lá em 0.649 essa figura triangularizada aqui muito provavelmente vai romper em direção à nuvem pode ser que o faça em três ondas deve bater a mediana e 0.649 fome um pullback para depois buscar a base da nuvem que tá lá próxima de 070 essa acumulação da xrp tá um pouco é então tá um pouco tá um tédio na verdade o gráfico tá entediante mas o fato é que depois dessa explosão espasmódica aqui que levou ela para máxima em 0.9380 nossa suposta onda dois ficou descaracterizada e acabou ensejando essa grande acumulação triangularizada que provavelmente vai redundar numa explosão de volta para a nuvem que tá lá no patamar acima de 070 apesar do gráfico entediante o fato é que isso aqui foi prognosticado aqui no canal depois que a gente descaracterizou a onda dois com a perda da mediana eu antecipei que isso aqui ia virar uma grande cunha triangular e é o que tá acontecendo daqui a pouco eu volto vou fazer xmr que tem muita gente pedindo bairros e coin atom e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco